O que é a barbearia? O bom é você ter uma cadeira A cadeira é essencial, né? Mas se não tiver também, pode ser a que você puder A capa Como eu mostrei aqui na cadeira A capa, nossa capa A máquina No meu caso aqui eu tenho Três máquinas Essas duas máquinas da Val aqui Duas máquinas da Val Eu tenho três, né? Eu tenho essa aqui a detalhe também da Val Que é boa Pra ajudar pra navalhar, ajuda pra caramba Um álcool Que é pra você desinfectar, né? A navalha, os pentes A tesoura, até a própria máquina Também é bom, sempre tá passando um álcool Agora vamos lá Nossa bancada, cara Minha bancada aqui não é muito grande não Aqui, ó, os pentes Você tem que ter pelo menos Um, dois pentes Um com a espessura mais larga E o outro mais justinho Dois pentes Pelo menos dois pentes, cara Pelo menos uma tesoura também Porque é necessário a tesoura, né? Um espanador Pra limpar o cabelo Colocar em cima do crente A navalha A navalha também é bom Tem gente que não consegue fazer o pé com a navalha, né? E faz com a gilete na mão Não é muito bom não Você pode se cortar, né, cara? Não é muito bom não Essa escovinha aqui Eu uso muito pra passar no cabelo Quando passa na máquina zero Ou na um Também uso ela pra limpar o dente da máquina Que fica os cabelos agarrados Caixinha de gilete O pente um O pente quatro O três O dois O um Esse aqui é um e meio Pra disfarçar Esse aqui é o disfarce também Disfarça na zero Ajuda pra caramba Esse pente aqui Esses dois Muito bom Esses dois pentes Que ajudam muito, cara O potinho, né? Pra você fazer a espuma de barbear Esse aqui é necessário também A espuma É claro, né? Que é bom pra fazer o pé Ajuda Essa aqui é boa Que evita dar aquelas bolinhas Que fica na barba Quando vai fazer na barba Pessoal Tem energia Fica cheia de bolinha É bom Ajuda pra caramba Borrifador Necessário também E outra coisa, pessoal Vocês não Descartam a gilete Quando descartar a gilete Joga direto no lixo, não Faz igual eu Bota em uma garrafa Em um lugar Onde as pessoas não se cortam Sei lá Vê aí qual é o melhor Pra vocês aí Uma forma Não vou esquecer do espelho, né? O espelho é o principal também É um dos principais Tem que ter Pelo menos dois Tem que ter um pequenininho Eu tenho um pequenininho Tá ali no cantinho Pra pessoa ver Pra pessoa quiser ver Como que tá atrás O corte Como que ficou É isso aí, ó Isso aí são os básicos Que vocês tem que ter Pra poder começar Tá ali no cantinho Tá ali no cantinho Tá ali no cantinho Tá ali no cantinho